Bom, então, prosseguindo no estudo de história da Igreja, estamos estudando o período da Reforma Protestante, né? Lembre-se que estão estudando próximo do ano 1500, 1512, a Reforma Protestante vai iniciar em 1517, mas os espanhóis já estavam aqui nas Américas. Então, eu estou agora falando de alguns eventos anterior à Reforma para você poder entender o que acontecia na Europa também, ok? Então, o item 7 do nosso material didático diz Perseguição Católica no Novo Mundo. Bom, nos tópicos anteriores eu expliquei para vocês que a Inquisição Católica, ela vinha acontecendo desde o ano 411, quando Agostinho de Ipona decretou a morte das igrejas que não aceitavam batismo de recém-nascido, usando a força do exército do Império Romano. Mas ela foi oficializada em 1215, ou seja, cerca de 300 anos antes do período que nós estamos estudando. Qual era o propósito? Foi matar uma igreja anabatista, que a igreja católica descobriu que não tinha conseguido matar todas lá no dia de Agostinho de Ipona. Então, o propósito era esse. O que aconteceu nesses 300 anos é até difícil de documentar. Você veja, 300 anos de história falando de igrejas sendo perseguidas por toda a Europa, e eu falei para vocês, temos três livros que tratam desses mártires desse período, e sem contar os muitos que não teve como chegar até nós a história deles. E a história do que acontece no Novo Mundo nos ajuda a entender um pouco o que aconteceu, o que acontecia na Europa. Então, eu comento aí, 1512 da Era Cristã. Os padres católicos acompanhavam as caravanas espanholas e fazendo uso da teoria da guerra justa de Agostinho de Ipona, defendiam a conversão, ainda que sob tortura e morte dos nativos. Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês. Agostinho de Ipona, ele argumentou exatamente isso. Ele falou, o herégeo, ou seja, aquele que tem uma fé não católica, nós podemos usar força contra ele. Se nós conseguirmos, através da tortura, levar ele a confessar a fé católica, está bom, ele pode até morrer depois disso que ele foi salvo. O que ele não pode é morrer sem confessar a fé católica. Essa era a teoria de Agostinho de Ipona. Bom, então, quando eles chegam no Novo Mundo, o que eles vão encontrar? Eles vão encontrar que heresia do tipo dos bárbaros, que era um sacrifício de pessoas. Isso acontecia entre os aztecas, entre o restante dos maias, entre os incas também aqui na América do Sul, todos eles tinham sacrifício de pessoas. É claro que isso é errado, sacrificar pessoas é errado. Mas, o problema aqui, o que eu critico, é o método que a igreja católica utiliza, que é a força. Então, você chegar para esses pagãos que viviam aqui nas Abéricas, que é até interessante, que eles seguiam a religião da Babilônia, que era a religião do culto aos mortos. Essa religião da Babilônia é comprovada. Ela chegou aqui nas Américas antes do Evangelho. Bom, tem uma série de debates sobre como chegou aqui. Mas, eles praticavam essa religião de culto aos mortos e sacrificavam pessoas também. Sacrificavam pessoas. Então, era uma religião horrível. Ok? Porém, você, mesmo contra uma religião horrível dessa, a igreja de Jesus, ela não tem autoridade para ela usar a força. E esses eventos, eles são usados para difamar o cristianismo. Até hoje, você encontra livros escritos, historiadores, ateus, que dizem que eles não querem seguir essa religião. Não, teve filósofos que escreveram isso por causa da violência dela. Então, nesse caso aqui, é mais um exemplo que eu falo. Essa daqui não é a igreja de Jesus. Esse argumento de Agostinho de Ipona é contrário ao que Jesus falou. Então, agora, prossegue a leitura. Eu vou contar. Um dos casos emblemáticos foi do chefe nativo de Cuba, chamado Hathaway. E eu cito aí um historiador que conta a lenda de Hathaway, a história da vida dele, quem foi esse cacique. Ele diz, Aqui está o Deus que os espanhóis, no caso, católicos, adoram. Por este Deus, eles lutam e matam. Por isso, eles nos perseguem. E é por isso que temos que jogá-los no mar. Eles nos dizem, esses tiranos, ele está falando dos católicos, né? Tá bom? Esses tiranos que adoram um Deus de paz e igualdade. E ainda usurpam nossa terra e nos fazem seus escravos. Eles nos falam de uma alma imortal e de suas recompensas e castigos eternos. E ainda assim, roubam nossos pertences, seduzem nossas mulheres, violam nossas filhas. Incapazes de nos igualar em valor, esses covardes se cobrem de ferro que nossas armas não podem quebrar. Bom, o que ele está dizendo aqui? Os espanhóis, eles possuíam pólvora, né? Então, já possuíam um tipo de espingarda que, claro, era muito superior a qualquer arma que os nativos possuíam aqui nas Américas. Eles possuíam armas, o máximo era de madeira e de pequenos pedaços de pedra, né? Que eles faziam daquelas pedras como uma pedra lascava, lascava a pedra e cravavam numa madeira, tá bom? Passavam uma corda, um cipó e aquilo ali era uma arma que às vezes batia uma, duas vezes na pessoa e já quebrava, né? Porque não tinha muita resistência. E contra as espadas dos espanhóis e também contra as espingardas dos espanhóis não tinha como os nativos daqui vencerem, né? Teve caso de uma grande quantidade de nativos venceu um pequeno grupo, mas daqui a pouco vinha um grupo maior com essas armas e matavam, né? Pois bem, o problema é que toda essa conquista dos espanhóis vinham os católicos com eles e eles acreditavam, nesse período ainda, 1500, eles acreditavam que eles estavam implantando o reino de Deus. Eles acreditavam que o reino de Deus tinha sido implantado, mas nos últimos tempos eles estavam com problema e estavam tendo, vamos dizer, novas pessoas que precisavam entrar no reino de Deus agora que estavam sendo encontradas. E eles tinham que fazer isso à força, porque pelo menos o Santo Agostinho de Ipona disse que isso era correto. Então, esse era o motivo. Então, eles faziam isso com os nativos. Todos os nativos aqui das Américas, eles foram... foi usado à força contra eles. Inclusive no Brasil, os africanos que eram trazidos para cá. E isso gerou uma grande mistura, claro, porque, primeiro, que a Igreja Católica que chega no Brasil, ela pratica o culto aos mortos, né? Como esses povos praticavam o culto aos mortos, então, isso fez com que essas religiões se fundissem. Se você vai hoje no Império Inca, por exemplo, eu já fui no que era a capital do Império Inca, que é a cidade de Cusco, no Peru, né? Ali era a capital do Império Inca. Eu estava lá no centro da cidade, interessante, tinha-se uma figura de Jesus, uma figura de Maria e uma figura do Deus Sol, que era a grande divindade do Império Inca, né? Deus Sol, que é também o mesmo Deus Júte, de toda essa religião, era sempre concentrado no Sol. Então, estava unido lá Jesus, Maria e o Sol. Então, eles fundiram a religião deles. Mas, isso tudo a custo de muita morte. Na capital de Cusco, tem um painel, irmão, gigantesco. Se um dia vocês forem lá, vale a pena vocês procurarem. O painel, ele deve ter uns 20 metros de comprimento, em que ele vai contando a história dos Incas. E eles contam a história, o painel vai contando a história. Você percebe as figuras, até que aparece um padre na história. E aí, aparece um guerreiro, né? Inca, sendo torturado pelo padre até a morte. E aí, aparece como o Deus dele, recebendo ele, porque ele não aceitou o Deus católico. Ou seja, quem lê essa história lá, lá no Peru, e olha para o cristianismo, ele fala, olha o que o cristianismo fez com a nossa história, com a nossa cultura, que era herética. Mas, o método que os católicos usaram é que é horrível, né? Está bom? É que é horrível. O comentário prossegue. Quando um padre perguntou a Hathaway se ele queria ir para o céu, olha a resposta do cacique, né? O cacique, então, disse, sem pensar, que não queria ir para lá, mas para o inferno, para não estar onde eles estavam e onde não veria gente tão cruel. Então, ele falou assim, ó, prefiro ir para o inferno para não estar onde vocês estarão e encontrar gente tão cruel. Por quê? Nós sabemos que os instrumentos de tortura, irmãos, mandar a pessoa para uma fogueira é uma coisa horrível. E, além disso, eles tinham instrumentos que arrancavam a língua da pessoa, que torturavam as irmãs com esmagador de seios, esmagador de joelhos, tinham torturas terríveis, né? não é humano. Quem via isso falava, não é humano. Eu falei para vocês em outros momentos, vou repetir, vocês já devem ter ouvido falar em Drácula. Drácula, na verdade, essa lenda do vampiro, ela foi tirada de um católico. Um católico que era chamado de Vlad, ele fazia parte de uma ordem oficial do catolicismo chamada a Ordem dos Dragãos. Desculpe, a Ordem do Dragão. E o que ocorre? Ele, em luta contra os turcos, ele tinha um campo onde eles iam se encontrar numa batalha, o que que Vlad fez. Ele deu ordem para, esqueci o termo, empalar, desculpe, empalar, atravessar uma madeira no corpo da pessoa, mas ele fez isso com centenas de pessoas. Ok? E diz a história que o turco, quando veio guerrear com ele, quando viu as pessoas ainda vivas, ali penduradas naquelas madeiras, centenas de pessoas, o turco deu meia volta e falou, olha, é uma pessoa que faz algo desse tipo, nós não devemos nem lutar contra ele. Porque era uma barbaridade muito grande, diz a história, que ele fazia isso com estudos de medicina para não atingir nenhum órgão vital, ou seja, a pessoa empalada demorava muito a morrer. Então, imagine você chegar num campo e encontrar centenas de pessoas empaladas, vivas, com uma madeira atravessada no corpo dela. Uma coisa que não é humano. Então, esse cacique também acabou por essa violência dos católicos falando isso. Eles tinham heresias entre eles, mas a religião deles era uma religião que só visava, por exemplo, atender os deuses. Por exemplo, vou sacrificar uma pessoa para que o Deus Sol continue mandando vida para a Terra. Esse era o pensamento deles. Mas esse pensamento de impor a religião, matar por causa de uma religião, eles não tinham isso entre eles. Eles tinham que atender os deuses na religião deles, e é claro que a tribo entre tribo às vezes tinha problemas de território, mas assim, querer impor a religião do outro, isso não havia entre eles. Eles simplesmente lutavam, e todos eles de alguma maneira ficavam fazendo sacrifícios aos deuses. O comentário prossegue. Quando os cubanos ouviram as mentiras do comunismo, agora tratando do século XX, quando os cubanos ouviram as mentiras do comunismo, que defendiam uma liberdade da opressão católica, népsis, o comunismo, ele pregava isso no princípio. Na verdade, prega até hoje, mas o comunismo ele nasceu tendo como fundamento o ateísmo, então ele sempre criticou o catolicismo, ok? Então, eu estou dizendo, quando o comunismo criticando a igreja católica e pregando a liberdade de expressão, vai pregar para os cubanos esse comunismo, eles vão aceitar na hora, né? Bom, relendo. Quando os cubanos ouviram as mentiras do comunismo, que defendiam uma liberdade da opressão católica, eles aceitaram imediatamente, pois a sua história era marcada por tortura e mortes com a aval das autoridades católicas. Infelizmente, os cubanos, como muitos outros, olham para as obras da Babilônia apocalíptica, pensando se tratar da igreja cristã. Então, eu sempre falo, irmãos, se nós conseguirmos explicar para os comunistas que existe uma igreja que ela não tem posição política, a igreja não tem posição política, ela não se envolve com política, nunca se envolveu na história, se nós conseguirmos convencer os comunistas de que existia uma igreja separada da igreja católica e das igrejas protestantes, que ambas sempre estiveram ligadas à política, ok? Então, se nós convencermos que existe uma igreja à parte, ok? E que essa igreja existe ainda e quer pregar o evangelho em países comunistas sem formar partido ou qualquer coisa assim, isso vai diminuir até o ódio dos comunistas por nós, porque os comunistas, eles praticamente impõem o ateísmo por conta da igreja católica ter feito tantas guerras impondo a fé no Deus dela. Então, os comunistas falaram, ó, é melhor ser ateu. A história, é a história desse cacique que ele é um herói para os cubanos, isso é 1512, irmãos. 1512, os espanhóis estavam nas Américas há 20 anos. Foi em 1492 quando o Colombo fez a sua primeira viagem. Em 1512, eles estavam no momento de exploração, ok? E a igreja católica junto com eles porque fazia parte da conquista de um mundo, né? Bom, o historiador prossegue. Em Havana, o juro real do dinheiro era oito vezes mais alto do que o legal. Em todo o território de Cuba, a tarifa dos batismos, dos enterros e das missas subia na proporção incontrolável da carestinha de negros e de bois. Olha o que que esse historiador fala, esse galeano, na obra Veias Abertas na América Latina, ele está dizendo o seguinte, que a igreja católica chegou em uma terra onde a religião, no caso, você sepultar uma pessoa era de graça, ok? Fazia-se sacrifício pelos mortos como era a religião de todo o mundo antigo, né? A religião que nasceu na Babilônia fazia sacrifício aos animais, às pessoas. mas, agora, a igreja católica colocou outras regras. Nas regras católicas, para você alcançar o paraíso, primeiro, você tem que ter o batismo católico. Tá bom? E o que ocorre? Quando a pessoa peca e ela vai na igreja católica, ela pede perdão, oficialmente, o que o padre fala para ela? É importante vocês entenderem isso, que esse vai ser o estupim da reforma, que Lutero vai criticar a igreja católica. Sempre lembrando, Lutero é uma briga dentro da igreja católica, né? Então, o que ocorre? O que o padre falava para a pessoa quando ela veio pedir perdão? Por exemplo, matou alguém, roubou, fez alguma coisa grave, ou qualquer pecado, adulterou, mentiu, e o padre falava, olha, o teu pecado está perdoado, mas eu não consigo te liberar totalmente dos resultados desse pecado para a vida eterna. Então, quando você morrer, a tua alma vai para um lugar chamado purgatório. Ok? Porque eu não consigo tirar todos os efeitos do pecado. Eu tiro muito, mas eu não tiro tudo. Então, você tem que fazer uma missa, ok? Para a alma da pessoa sair do purgatório, ou diminuir o tempo dela. Se você der uma oferta também, vai diminuir o tempo dela. E se você fizer orações, acender vela, também vai diminuir o tempo dela. Então, daí vão surgir as indulgências. Isso era comum nesse período. É claro que aqui, entre os nativos, é todo mundo muito pobre. E ele ainda fala, olha, mesmo as pessoas sendo pobres, elas precisavam pagar esse valor para nascer, tá bom? E também para ser sepultado, porque tinha que ser o padre que faria essa aplicação, né? Essa, como eles chamam, encomendar a alma do falecido, né? Para ele sair do purgatório. Eles tinham uma religião herética que era de graça. Agora, com o catolicismo, os, no caso, os pagãos que viviam aqui nas Américas, terão uma outra religião herética, só que terão que pagar caro por essa religião. E quem não aceitar, vai ser torturado e queimado, né? queimado.